Música 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 Seguir em mim, não vou deixar de ser bem Já vou dar o dia só que a gente se lenta e só lá no meu ser Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu quero te dar um beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sempre vou trazer você pra mim Eu quero te dar um beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sempre vou trazer você pra mim